Atenção para o flagrante, veja só a imagem em centro de Londrina, esse é o flagrante do momento em que o homem é preso com uma faca, ele estava armado com uma faca, vai para cima de uma vítima e leva o celular, ele consegue roubar o celular, na sequência a polícia age e rapidamente consegue prender esse bandido, Pedro, as informações. Mugandes, então um idoso, ele foi roubado durante a tarde aqui no centro de Londrina por um rapaz de 19 anos, só que após o crime, testemunhas conseguiram chamar a polícia militar rapidamente e tinha uma viatura que fazia patrulhamento aqui pela área do calçadão, esse rapaz ele foi seguido e a PM conseguiu prendê-lo na praça da bandeira, aqui perto, e aí esse homem foi trazido, então esse rapaz, até que esse ponto de nós estamos, onde foi colocado no camburão, aqui no calçadão entre a Avenida São Paulo e a rua Professor João Cândido, esse rapaz de 19 anos, já seria bem conhecido da polícia militar, segundo a PM, ele foi reconhecido na semana passada após cometer outro roubo, o celular desse idoso foi recuperado e devolvido para ele e com esse ladrão também foi apreendida uma faca, então insegurança no período da manhã aqui, em pleno centro de Londrina, um rapaz que não se importou com a movimentação das pessoas em ser notado, mas sorte que tinha uma viatura da PM perto que rapidamente conseguiu agir, evitar que ele escapasse de mais essa, Buganza. Tá certo, Pedro, a ação da polícia mais uma vez no centro de Londrina, situação por aí nesse momento agora mais tranquila, né Pedro? Eu vi que você tá ao vivo, direto do calçadão, por aí, pelo menos por enquanto, situação tranquila, dura quando chega a noite. Tá sim, Buganza, nesse horário a gente tem um movimento ainda grande de pessoas se comparado que vão ser daqui uma hora e meia, duas horas, por exemplo, muita gente saindo do trabalho, já passou muitas pessoas aqui por volta das seis horas, das cinco e meia, que é o horário que as lojas estão fechando, mas o problema aqui que os moradores reclamam, quem tem comércio aqui, é durante a noite, é na madrugada, que aí muita gente sai da toca e faz a festa para cometer crime.